O que é que o governo é federal fazer o que, né? Voltamos à ditadura, né? É, né? Fazer o que, né? Agora olha aqui, lado esquerdo ocupado, lado direito ocupado e tudo parado, uma faixa só. Olha que bonito. Choque de ordem só para o cidadão, né? E a calçada aqui. Olha a calçada do Colégio Militar, que bacana. Hoje é libertado. Olha só. Pô, faz festa em outro horário, não na hora do rush, né? Já também. Olha só como é que ficou a calçada. Como é que vai correr aqui em Londres? Brasil, né? Do outro lado, a guarda municipal. Aqui, tudo parado. Aí lá do outro lado, tá ali, ó. Guardião Municipal, atrás do táxi amarelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.